Olá, muito obrigada pela audiência e mais um TVC Shopping. Agradeço sempre a sua companhia, você sabe que aqui a gente mostra pra você as melhores lojas e também os melhores produtos. Por isso vamos começar o programa de hoje aqui no Shopping Decorações. É uma loja completa pra você que quer decorar a sua casa, artigos de qualidade e claro pensando no seu bolso. Dê só uma olhada nesta colcha aqui, é uma colcha linda, em patchwork, você também vai ter dois porta-travesseiros, vai enfeitar a sua casa. A colcha tem R$2,40 por R$2,20 e é linda demais, vai combinar com sua casa realmente. Ah, Bruna, eu quero o bebê manta, você já ouviu falar? Não conhece? Vou te apresentar agora. É uma manta que você coloca o bebê e vira assim uma forma de um saquinho pra você carregar o seu filho. Ele é realmente o máximo, eu adoro, eu tenho em casa e recomendo pra você. Tá saindo por R$44,90. Aqui você encontra produtos pros adultos e também para as crianças. Você também vai encontrar aqui lençóis, vai encontrar também toda a linha pra sua casa. Vamos falar nesse produto aqui que eu achei o máximo. É um kit pra cozinha. Dê só uma olhada, vem um tapete maior e tem dois menores. Que eu achei realmente sensacional. É um kit cozinha. Passadeira de R$1,60, sisal sintético. Saindo, sabe por quanto, gente, esse kit aí? R$79,90. A passadeira com R$1,20 sai por R$69,90. A passadeira com os dois tapetinhos. E as estampas são várias. Essa aqui é pra você ver que é pra combinar com sua cozinha. Que agora a cozinha é mais rusca. Tem aqui também a galinha. O enfeite, você sabe, aqui você vai encontrar o que vai combinar com a sua casa. Ah, Bruna, falando ainda em cozinha, quero falar pra você desse produto aqui que eu achei o máximo. É um kit lindo. Que você monta o kit. Na verdade, vende a peça avulsa a partir de R$4,90. Tem ali a capa pro fogão, a capa pra garrafa d'água. Tem também ali a toalhinha, porta-pão, porta-botijão, também sacola plástica. Tem ali capinha pra liquidificador. Você vai montar o kit e vai refazer aquele sucesso. Ah, gente, quero falar também sobre outra coisa que eu acho bacana. É o seguinte. Aqui na loja, com apenas R$1,00, você compra o produto. Dê só uma olhada nessa toalhinha aqui. Na verdade, você pode fazer um joquinho americano com R$4,00, né? E aqui a peça avulsa, a toalhinha, sai por R$1,00. Apenas R$1,00. Ah, Bruna, eu quero conhecer mais essa loja. Você tem que vir pra cá. Tem aqui colcha, tem cobertor. Tudo pra sua casa, pra você ficar mais aquecida neste inverno, né? Nesse outono e inverno, você sabe que frio você não vai passar aqui no Shopping Decorações. Eu falo o endereço pra você agora. É Rua Moisés Amélio, número 7, ao lado do Cadima Shopping. Não tem como você errar. Tem que correr pra cá e dizer que assistiu o TVC Shopping. Claro que aqui você pode parcelar suas compras. E falando que assistiu o TVC Shopping, pagando à vista, tem um desconto mais do que especial. Aqui o atendimento você vai adorar e os preços também. Corra pra cá! Eu tenho certeza que você vai se encantar e vai voltar sempre ao Shopping Decorações. Porque aqui é barato mesmo.